Galera, pera aí, se acalma aí, porque eu me assustei muito com aquilo lá, sério, eu nem vou voltar lá, porque eu acho que foi, de repente, um susto, me atacou, então, né, melhor voltar pra casa, assim, né. Mano, tô com muito, eita, olha a maldição, hein, olha a maldição, hein. Ué, não era dois que estavam caindo no chão, agora é quatro? Isso é muito suspeito. Nossa, mano, agora eu tô com muito medo, eu nunca mais vou mexer na internet pra assassino. Epa, esqueci de vocês aí, vem. Senhor. Cara, por favor, conta esse assunto pra mim, rápido. Ah, eu sou sempre um cara que vou viajar no seu cérebro, e tudo que eu falar, você vai ter que fazer. Mas como assim, não tô entendendo nada, só por causa daquela... Isso é tudo que você quer... Que você quer falar? É, eu quero morar aqui também. Lembra das minhas palavras, ou você terá um pior dia da sua vida. Ah, Jesus. Mas como, como assim, como pode, como esse pior dia da vida pode se tornar? É dia de morte. Por favor, não faz nada comigo. Olha o que eu tenho aqui. Me dá essa porra. Não, não vou dar. É meu, você que compra o seu. Não, 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 não. Mano, por favor, me diz o que você quer fazer aqui. Eu não quero fazer nada, só não quero desbiliotar no cérebro dos antigos. É, é isso que você quer falar? É, é só isso, seu viado. Pelo no meio pra você. Hum, não mostra a língua para mim, porque você vai se arrepender. Pachorrada! Fique aí. Depois você tem um papinho com esse cara aqui, ó. Vem aqui fora. Fazarendo, você vem aqui fora. Ô, viado. Eu gosto de ficar aqui, mas eu vou ter que ir, né? Tá bom, ó. Primeira coisa. Você quer desbiliotar no cérebro dos outros? E você aparece aqui do nada e quer desbiliotar o meu? E tem que fazer tudo que você manda? É isso mesmo, seu viado. Então faça isso agora. Não, não quero. Mas você vai fazer. Esse cara vai pagar muito caro. Eita, o que você tá fazendo aqui? Eu tele-transporto. Meu Deus. Esse cara é um ninja. Esse cara é um ninja. Esse cara é um ninja. Ai, eu sou muito legal de casa, Jesus. Eu quero me matar e ressuscitar. Eu vou dormir porque eu acho que tudo isso foi um sonho. Então, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir, dormir, dormir. Sai da minha casa, viado. Não. Eu acho que depois de tudo isso, eu vou dormir. Ah, mas o que são essas bolinhas vermelhas, laranjas? Tá me dando tontura. Ah, eu tô me dando muito tontura. Socorro. Socorro.